E aí galera, estamos aqui no posto Dom Pedro, vamos na cachaçaria aqui do posto, tem cachaça para tudo gosto, aqui é a vendedora aqui, Raquel tem aquela cachaça famosa lá, deixa eu ver como que é, quanto que está aquela garrafinha, 500 reais, olha baixou hein, tem cachaça para tudo que é gosto aqui ó Depois a Raquel, você vai ver lá no Youtube, tá Raquel, aquela lá é a mais cara é a Raquel? É a mais cara, isso Olha ali galera, essa ali é a venda Vamos quebrar no caminhão